Mas, velho, me desculpa, pela visão de jogo, eu tô... Mano, a Bruna não recebeu nenhum voto no programa até hoje. Nenhum voto. Tadeu falou, quem não foi no paredão tem que ir. Tá na hora de ir no paredão. A Bruna não sentiu o paredão. Agora tem, Sarah, você recebeu dois votos até o momento. A gente foi pra fase final, velho. Isso aí foi do... É errado, então. Não, dois votos. Um direto e um individual de alguém. Não, não. Não, mas a Lari e o Fred votaram. Foi Lari e o Fred, o voto do líder não conta. Ah, tá. É, até porque eu... Então, tá aí. O Alface tá deixando bem claro que ele vai criar o embate. Vai criar não, né? Vai manter o embate que ele tem com a Bruna, apesar de se acertarem ali, né? De tá tudo bem agora, aparentemente. Sem treta. Mas ele falou que o voto dele não muda, né? Porque ela precisa passar pelo paredão. Inclusive, ali falaram, né? A Marvel falou, ah, a Lini também não foi, né? Só que a Marvel também não foi, né? Ela foi... Ela tá sempre se safando no bate e volta. E, assim... Também não sei se o público tira ela num paredão, sei lá, que tiver duas outras pessoas com embate direto. Porque o Black, se safou de todos, né? Enfim, o Black é uma pessoa que tem que sair também, porque não movimenta quase nada o jogo. Assim, ah, tem os embates ali, tem... Pô, mas ele participou de muitos erros que outras pessoas também... Os mesmos erros de outras pessoas que saíram. E ele não sai, né? Porque, enfim, sempre vai deixando pra depois. Bora continuar acompanhando. Deixa o seu comentário, deixa até dar uma atualizada aqui para aparecer os comentários novos aqui, tá? Apareceu ali o comentário da Maria Francisca. Cleitamela. Enfim, muito obrigado pelo comentário de vocês e até o próximo vídeo.